Aqui no Sindicato dos Orais, na sala da presidência, com o Aldenor Marcelino de Lima, nos acompanha também Luiz Vicente, com as imagens de J. Damasceno, com a reportagem de Leobétio para o jornal do Ceará.com, para a Rádio Progresso do Vale e para o programa Lourdes Logos com o Povo, vamos conversar com o Aldenor Marcelino de Lima, como já falamos. O Aldenor ainda há pouco chega ali na sala das políticas sociais e ligado à previdência do trabalhador, trabalhador local aqui do STRAF, que é o Sindicato do Trabalhador, Trabalhadora Agricultura e Agricultor Familiar de Russas. Aldenor, você acompanhou realmente uma das atividades que costumeiramente acontece aqui no Sindicato, além de muitas outras que nós também nos reportamos a isso, como falamos com aquela senhora lá de Poço de Onça, que ainda há pouco conversou conosco e com o J. Damasceno, em relação à entrega de brindes, a advogado, apenas alguns serviços que a gente está arrecando. Nós estamos aqui a número 1. Dentista, doutor Zildenio e doutor Flávio, o calendário inclusive está sendo divulgado aqui no jornal do Ceará.com, na Rádio Progresso do Vale, no Jornal da Progresso, e no programa Lourdes Logos com o Povo, para que nós tenhamos cada dia mais conhecimento que informações sobre os serviços importantes que são oferecidos aos sócios do Sindicato dos Rurais. E você acompanhou aquilo que para você no dia a dia é comum, para o Luiz, para o José e para todos os outros. E nós estamos aqui justamente reportando para isso, para que através das imagens, através do áudio, isso vai muito longe inclusive para que mais pessoas tomem conhecimento. Pois é, primeiro os agradecimentos, bom dia, né, para ele aqui que a gente está chegando. É o Jota da Marcelo, toda a equipe, né, os trabalhos que vocês fazem com a gente, a gente agradece. É, o Sindicato, nós, a gente tem, assim, um trabalho que diz que a propaganda é algo do negócio. Infelizmente a gente não usa muito isso, né, o trabalho da gente é um trabalho tanto interno como externo, porque a gente tem consciência do que o Sindicato faz, né, não tem nenhuma dúvida disso. Mas, assim, essas secretarias, essa secretaria de Política Social e Terceira Idade, a gente costuma dizer que é o coração do Sindicato, né, o coração, porque, assim, é onde tem todo um, mais um receita, um volume de receita muito mais, né, volumoso do que mesmo das outras que vêm, dos associados, e que pagam na carteirinha do pé do balcão, assim no balcão e nas coordenações sindicais. Mas, no geral, é assim, a gente faz e não se preocupa muito em divulgar. Na realidade, é preciso que a gente faça isso. Faça isso, a secretaria faça isso, cada uma faça a sua parte. A gente, como presidente, tem só esse papel de coordenação, a gente tem sempre esse lado de humildade de dizer que, sem a diretoria, sem um conjunto, é difícil de você fazer, qualquer que seja o trabalho em qualquer local, e do sindicato não é diferente, né, a gente fazer isso e usar. Vocês estão assim. Sempre agradecer a vocês, nesse momento, que fazem essa divulgação para a gente. É bom, porque nós nem usávamos, a partir da nova progresso, né, da nova maneira de... que chegou e que sempre tem feito isso com a gente, incentivou até a gente ser sempre... É aqui, é um trabalho que a gente não tem nenhuma dúvida que ele... Quando a gente participa dos programas, as pessoas, né, lindam, às vezes, dizem, assistiu, né, fazendo... Isso. Então, assim, prova que a audiência, né, o sistema, é bom que você faça isso por um sistema que tenha audiência e que tenha divulgação, né. Nós fazemos, não é muito tempo que você trabalha aqui, nós trabalhamos de domingo em domingo, praticamente, né, e isso a gente dá a ver, assim, alguns companheiros que a gente não entendem, a gente está aqui só ganhando dinheiro, e não é isso que a gente não tem o dinheiro, o sindicato é pouco, mas esse pouco que a gente tem... É bem investido. É bem investido, a gente procura fazer. Inclusive, voltando de novo, né, o que o meu Luiz falou, é um dos sindicatos que... Mas a gente sempre faz isso, que é mais... É, aplica no social, na parte do... Você pegar um balanço financeiro da gente, você vai ver isso, né, o que que você faz, né, dentro dessas... Não são parecido com coisa...